Bom, vamos começar. Pessoal, muito obrigado por quem está comparecendo, quem está aqui no momento, para um tema tão importante, que é falar de a operação e gestão das agências de marketing. Quero me apresentar. Meu nome é Kini Anderson, eu sou Head Sales da Core aqui no Brasil. Sou responsável pela Core no Brasil. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês da solução e, claro, tirar dúvidas. Então, a todo momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir perguntando. A ideia é que seja bem interativo. Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas. E, claro, durante a demonstração, eu vou parando a cada momento que eu explicar um pouco, porque podem ir surgindo dúvidas referentes ao que eu acabei de falar, e aí fica mais fácil eu responder e demonstrar. Então, sejam bem-vindos à Core. Nós somos uma solução voltada para marketing, e publicidade. Aqui eu vou passar um pouco para você do que nós vamos falar nessa live aqui hoje. Então, eu vou te passar uma breve definição de Core, característica, e depois, claro, entrar dentro da solução para detalhar tudo que precisa ser feito. O que é Core? Core é um software, uma solução específica para agências de marketing, e publicidade, que te permite ter uma visão completa da sua agência, tanto de gestão de projetos, gestão de tarefas, gestão de tempo, e, claro, tudo isso ligado à rentabilidade, de maneira integrada, otimizada, e o principal, de maneira assertiva, de um jeito que você possa confiar nas informações que estão ali sendo disponibilizadas para vocês. Como nós fazemos isso? Quatro pilares. Gestão do tempo, gestão dos recursos, ou seja, você consegue acompanhar em tempo real a disponibilidade da sua equipe, dos seus colaboradores em projetos, e também realocar eles, caso você precise, que a gente sabe que a rotina de vocês é muito dinâmica, e isso precisa ser feito. Gestão de projetos, ou seja, uma visão macro de entender para onde o projeto está caminhando, a saúde financeira, a saúde de cronograma, tudo isso, e, por fim, a análise de rentabilidade, não só ter projetos é bom, mas ter projetos rentáveis, isso é o ideal. Vamos mostrar para vocês agora um pouco da solução em si. Deixa eu só passar para a apresentação. Antes de começar a detalhar o que é COA, quero falar um pouco dos nossos pilares. O que nós queremos entregar para vocês dentro de uma agência? Mais eficiência e mais rentabilidade. Em duas palavras, seria isso. Nós queremos que a sua agência seja mais eficiente, pensando na operação, no dia a dia, na rotina, e que essa eficiência traga mais rentabilidade. Então, de maneira simples, seria isso. Como que nós fazemos isso? Por que você deveria usar a CORE? Nós temos três pilares que vai nortear a utilização de CORE dentro da sua agência. O primeiro é base métrica. Nós sabemos que todos os segmentos têm base métrica para tomarem decisões. Por que as agências também não podem ter base métrica? Então, CORE tem como primeiro pilar fornecer base métrica para que vocês tomem decisões estratégicas. Se um projeto é rentável ou não, se um cliente é rentável ou não, se um colaborador está desempenhando bem ou não, que vocês tomem essas decisões não só no feeling, mas também em métricas. Segundo pilar, proatividade. Algumas agências já até têm métricas, porém, essas métricas refletem o passado. Ou seja, você vai atuar de maneira reativa. Quando você olhar para os seus números, eles estão falando do passado. Eu uso a expressão que é o copo do leite derramado. Quando você olha, já derramou. Isso não traz muita informação. Você precisa saber antes, quando ele está para derramar, qual é a chance dele derramar. Então, isso a gente fala de proatividade. Então, essas métricas, elas estarão conectadas de uma maneira que você consiga, antes mesmo do projeto iniciar, você conseguir entender para onde o projeto está caminhando, o que está acontecendo. E, por fim, tudo isso tem que ser muito simples, tem que ser eficiente. Se você tem que acessar muitos sistemas, planilhas, integrações, etc., isso não é interessante. tem que ser simples, assertivo, integrado e otimizado. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Caso vocês já tenham alguma pergunta referente ao que eu acabei de falar, sintam-se à vontade para perguntar. vou começar aqui com métricas, como eu tinha dito. Então, sejam bem-vindos à Core. Essa é a tela de Core. Como vocês podem ver, é uma tela bem clean, bem limpa. E eu vou começar no primeiro pilar, métricas. Nós temos um BI nativo em Core, que ele já vem pré-configurado. E, à medida que você vai utilizando o Core, as rotinas vão acontecendo, o Core vai disponibilizar essas informações em tempo real. Então, aqui eu tenho uma aba específica para a companhia, para a empresa, que vai falar da lucratividade, custos, custos da hora. Se eu venho para clientes, eu tenho um BI específico só para falar dos clientes. Então, aqui eu tenho um filtro de qual cliente que eu quero ver, o período. E eu vou ver o total que eu recebi deste cliente, o custo que eu tive com horas, os custos adicionais, custos não só de horas, mídia, produção, etc. O custo do overhead, da contribuição para os custos indiretos. E o custo total deste projeto. E, no final, o Core vai te apresentar a rentabilidade real deste projeto. Qual cliente está consumindo mais da minha equipe dentro? Ou seja, você consegue ter toda essa visão de cliente. Se eu venho para gerenciamento de projetos, eu consigo ter um BI que também vai me falar, trazer informações sobre gerenciamento de projetos, métricas de projetos. Então, aqui eu tenho por cliente quantos projetos, projetos finalizados, tarefas, retrabalhos, se ele é interno, se ele é externo, tudo isso bem detalhado. E também um BI para falar de pessoas. Então, aqui eu consigo ver a quantidade de colaboradores, freelances, C-level, tempo logado de cada um, tudo isso bem detalhado. Essa é a parte que eu falei de métricas, mas eu vou detalhar ainda mais. Eu vou iniciar mostrando a estrutura de Core por trás para depois, quando eu começar o fluxo de Core, de criar um projeto, distribuir tarefas, alocação de pessoas, vocês entendam como o Core está trabalhando. Então, neste caso aqui, primeira definição, nós sabemos que vocês têm muitos projetos parecidos um com o outro. Pelo menos a estrutura e o escopo são parecidos. Então, o primeiro passo de eficiência é criar templates que já venham pré-configurados com as tarefas e tudo o que vocês já sabem desses templates. Então, por exemplo, aqui eu tenho um template campanha de lançamento A, onde eu deixo pré-definido proposta, briefing, estrutura, copies e base de dados. Esse símbolo significa que elas estão concatenadas. Dentro da tarefa, eu vou detalhar mais sobre ela. Então, eu consigo falar se ela tem um entregável ou não, se ela é recorrente, ou seja, se você tem uma tarefa recorrente todo mês, você pode configurar isso. Se ela está concatenada a alguma outra, ou seja, eu só posso iniciar uma tarefa quando eu terminar a outra, isso já vai estar pré-configurado e essa informação aqui é muito importante, horas estimadas. É isso que Core vai usar como referência para te informar se a sua equipe está eficiente ou não e se ela é rentável ou não. Então, por exemplo, neste caso, eu deixei pré-definido que a proposta leva uma hora. Caso eu leve mais tempo, Core vai me indicar isso e eu vou saber o impacto real disso. E o principal, não no final do projeto, desde o início do projeto. E aqui, eu também já posso deixar pré-configurado quem que realiza essa tarefa. Então, se você tem áreas bem definidas dentro da agência de quem vai fazer cada tarefa, você já pode deixar pré-configurado. Lembrando, quando eu for abrir um projeto, eu vou ter toda a liberdade de configurar, incluir ou excluir qualquer colaborador ou tarefas. Isso é só para trazer eficiência. Segundo passo, eu vou para usuários. Aqui em usuários, também uma informação muito importante que Core vai usar para te apresentar alguns resultados lá na frente. Eu tenho um controle bem personalizado do que cada usuário meu pode fazer. Então, por exemplo, em projetos, eu defino se ele pode ver todos, da equipe ou só os seus. Se ele pode visualizar, editar, criar ou eliminar. Ou seja, eu posso personalizar para cada usuário o que eu defini. Isso é bem livre dentro de Core. E, claro, o custo desse usuário. É aqui que nós vamos usar como referência. Então, se eu tenho um colaborador que o salário mensal dele é R$ 3 mil e ele trabalha 160 horas, Core automaticamente já fez o custo dessa hora para mim. mas a gente sabe que provavelmente o custo dele é maior para você porque tem benefícios, tem outras coisas. Então, você pode vir aqui e editar, falar, na verdade, o custo dele para mim é R$ 22 mil. Eu posso fazer isso e salvar. Sempre que eu alocar o Carlos Eduardo em uma tarefa, Core vai ter esse custo como referência. E eu tenho isso para todos os usuários que eu deixei pré-definido. até o momento alguma dúvida por essa parte? Fiquem à vontade. Deixa eu olhar aqui. Parece que até o momento não. Vou dar sequência. Outra informação importante. Aqui em configurações eu posso deixar pré-definida a rentabilidade mínima que eu espero de um projeto. Por que isso é importante? porque Core vai fazer todo o cálculo de tudo isso, de todos os projetos, tarefas e etc. E vai te apresentar esse resultado. Então, aqui no caso, eu deixei pré-definido 30% de rentabilidade. Eu também posso definir o overhead. Para quem não sabe a definição de overhead, você tem custos diretos do projeto. Então, por exemplo, alocação de horas, tráfego, mídia, produção e etc. Mas você tem outros custos que não é direto do projeto, mas que ele também contribui. Conta de água, de luz, internet, etc. Então, você define aqui um percentual de contribuição deste projeto para pagar todos esses custos. Isso é o overhead. Eu vou começar agora um fluxo de iniciar um projeto. Agora, eu já mostrei toda a estrutura. Eu vou abrir um projeto em Core para vocês verem como funciona. De maneira muito simples, eu venho aqui em Projetos e eu vou adicionar um projeto. Basta eu vir em Mais. Com três informações, eu já posso criar um projeto. Eu vou definir o nome do projeto. Então, por exemplo, Live Demo Brasil. Aqui, eu seleciono um cliente. Então, por exemplo, meu cliente Adidas. Se eu não tenho um template, se esse é um projeto novo, eu posso vir aqui em um projeto em branco. Se eu já tenho um template, eu vou usar esse template e na hora eu faço os ajustes necessários. Então, por exemplo, aqui, Campanha de Lançamento A. Já vou criar o projeto. O que que Core está fazendo neste momento? Ele está pegando as informações que eu deixei pré-definido no template, relacionando com as informações de usuário e disponibilidade deles e me traz essa informação. Antes mesmo de começar, esse símbolo em torno do avatar e a cor me informa a disponibilidade de tempo desse colaborador para os próximos 15 dias. Então, aqui, eu já vejo que ele está quase sobrecarregado, mas ele ainda tem disponibilidade. Aqui, de azul, eu vejo que nenhuma tarefa ainda foi iniciada, são tarefas novas. À medida que elas forem mudando de status, elas vão mudando de cor. Então, o amarelo é em andamento, o vermelho é uma tarefa que está atrasada e o verde é uma tarefa finalizada. Agora, olha o que interessante, eu já sei a hora, quanto tempo eu tenho estimado para cada tarefa e eu já sei o custo do meu colaborador. Com isso, eu já posso prever a minha rentabilidade, o Cor já me indica isso. Então, eu estou vendo que do meu orçamento de 20 mil, o meu resultado é 19.238. Agora, vamos imaginar o seguinte, esse Carlos Eduardo, ele não vai poder trabalhar, vai ter que ser um outro colaborador porque não é a especialidade dele e eu estou fazendo essa troca. Estou colocando o Carlos Eduardo, mesmo ele estando aqui vermelho. Quando eu faço isso, o custo do Carlos para a agência é outro. Então, o impacto dele na rentabilidade é outro. Se eu venho aqui em rentabilidade, esse valor já diminuiu de 19.238 foi para 17.280. Lembra que eu tinha falado de métricas e proatividade? É isso que eu quero dizer. Você tem métricas precisas que você pode confiar e de maneira proativa, ou seja, antes de começar um projeto, você já sabe sobre a saúde financeira dele e, claro, a disponibilidade de recursos. Agora, vamos imaginar algo que pode acontecer. O Augusto, você está vendo que ele está praticamente sobrecarregado. Então, o seu gerente de projeto, alguém dentro da agência, vai precisar liberar o Augusto para que ele possa tocar esse projeto. Olha como isso é feito de maneira simples. Eu venho aqui no Gantt, eu vou abrir o Gantt e, no caso, eu preciso liberar o Augusto César. Aqui eu estou na vista semanal dele e aqui eu vejo todas as tarefas que ele tem. então eu posso começar a jogar essas tarefas para outras pessoas ou mesmo para outras datas. À medida que eu vou fazendo isso, olha como que o Augusto já está. Eu já liberei, já disponibilizei ele. Ou seja, eu resolvi um possível problema de alocação de recursos, de disponibilidade da pessoa sem precisar interromper ela, sem precisar interromper ninguém. Eu resolvi isso. muito simples. Se eu volto aqui, ele já vai estar disponível. Então, a nível gerencial, eu tenho isso, antes de iniciar um projeto, já posso definir a prioridade que ele vai receber essa tarefa também. Até aqui, na parte de iniciar um projeto, alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Vou dar um tempinho. caso não, eu vou para a próxima etapa. Vamos lá. Pode ter alguém escrevendo. bom, eu acho que não, eu vou para as tarefas. Agora, eu vou iniciar a apresentação dentro da tarefa, ou seja, qual que é a visão que o colaborador tem, qual que é o detalhe que você tem a nível de tarefa. então aqui, eu posso clicar em briefing, e eu vou ter os detalhes referentes a essa tarefa. Então, aqui eu tenho 10 horas estimadas, a previsão de início, de finalizar, a prioridade dela, e aqui na aba detalhe, eu consigo trazer o briefing dessa tarefa, tudo que tem que ser feito. Consigo também trazer um checklist, se você tem etapas que precisam ser respeitadas. Consigo também criar uma subtarefa, a diferença da subtarefa para o checklist, é que a subtarefa, eu posso designar ela para alguém. Então, dentro do briefing, eu posso ter a confirmação, um exemplo, confirmação com cliente, e eu posso designar quem vai fazer isso. Então, por exemplo, aqui, Renata Silva, eu posso fazer isso. Em mensagens, eu centralizo toda a comunicação da tarefa e do projeto dentro de core. então, se você precisa fazer uma entrega, precisa de uma aprovação, isso não precisa ser feito em e-mail ou em whatsapp ou em qualquer outro meio de comunicação. Você pode centralizar aqui e é muito simples, você pode mencionar aqui o arroba. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Leandro é o meu cliente. Então, eu posso dar um usuário para o meu cliente, o meu cliente vai conseguir acessar essa tarefa. Ele vai visualizar apenas detalhe, mensagens e arquivos. Essa parte de registro e horas ele não vê. E aqui eu posso mencionar com ele, Leandro, finalizamos a arte. Segue para sua aprovação. O Leandro vai receber uma notificação do usuário dele dentro do e-mail ou dentro de cor quando ele acessar e ele vai saber que tem uma mensagem dentro dessa tarefa para ele verificar. Aqui em arquivos você pode anexar arquivos referente às entregas. Isso pode ser direto do computador. Nós temos integração com Google Drive, OneDrive e o Dropbox. Então você anexa um arquivo. Por exemplo, eu vou pegar aqui este arquivo. O cliente vai poder ver aqui dentro de core este arquivo. Não precisa baixar se ele quiser e ele pode voltar aqui e aprovar esse processo. Aqui fica todo o registro do que aconteceu com essa tarefa. Então o gerente de projeto pode entender tudo o que aconteceu com essa tarefa. Quando ela iniciou, quem foi incluído, quando teve mensagens, quando teve entregas, você consegue ver tudo isso. A parte de registro de horas, o timesheet. Nós é a do play e pause. Então você pode dar o play, finalizou, você vai dar pause, ele vai registrar. A segunda opção para registrar as horas, você vem aqui em adicionar horas e pode no final do dia ou quando finalizar uma tarefa, você coloca o total. Então por exemplo, trabalhei duas horas nessa tarefa. E nós temos a terceira opção que o que acontece? nós sabemos que o time sheet é um desafio. CORE está em 34 países, mais de 200 agências, é um desafio para qualquer lugar do mundo conseguir fazer com que as pessoas registrem as horas. Nós focamos em desenvolver uma tecnologia que de acordo com a interação que o usuário tem com a tarefa, ele abriu uma tarefa, ele leu o briefing, ele anexou um arquivo, ou seja, qualquer tipo de interação, CORE vai mensurando isso e no final do dia vai fazer uma sugestão para ele de quanto tempo ele trabalhou naquela tarefa. Então, o seu usuário não precisa dar play, não precisa dar pause, ele não precisa prestar atenção em registrar, ele vai simplesmente chegar no final do dia e corrigir a nossa inteligência artificial. Então, por exemplo, aqui na quarta-feira, ontem, CORE está sugerindo que eu trabalhei 23 minutos nessa tarefa. Eu posso confirmar, se eu clico eu vou confirmar, eu posso editar, então no caso eu vou falar, na verdade foram 30 minutos, ou eu posso excluir, incluir um novo horário que eu queira. Então, quando a gente fala em timesheet, nós temos três opções, play, pause, carregar as horas direto e a nossa inteligência artificial. falando de timesheet, a gente sabe que o retrabalho, a refação, ela impacta muito a rentabilidade das agências e que existe um desafio enorme em conseguir mensurar o retrabalho. Como que CORE resolve essa questão? A nível, só para trazer uma informação, nós estimamos que 40% das horas de uma agência estão vinculadas à refação, ao retrabalho. Ou seja, é muito tempo sendo direcionado para retrabalho. E a partir do momento que você mensura isso, você pode tornar isso mais eficiente, seja internamente de entender os processos ou seja externamente em cobrar isso do cliente. Como que nós resolvemos essa questão? Aqui nesses três pontinhos, eu consigo avisar para CORE quando eu estou trabalhando numa refação. e eu consigo detalhar também se isso é interno ou externo. Qual que é a importância de eu fazer isso? Se eu registro que é uma refação num banner, numa COP, etc., eu posso vir aqui depois em horas e quando eu venho nessa parte aqui, nessa aba, eu consigo ter acesso ao quanto essas horas impactam na minha rentabilidade. Então, por exemplo, aqui na Magazine Luiza, na Campanha Curitiba, o briefing, eu tive R$75 de retrabalho, foi um retrabalho interno. Se eu venho aqui num outro cliente, eu tive R$650, aqui eu tive R$500, e o que que é interessante, com os filtros corretos, eu posso, por exemplo, ver isso para toda agência, o período, o cliente ou o projeto, e aqui vai me mostrar o custo disso. Então, se eu venho aqui em Kenney, eu estou vendo, olha, trabalhou 170 horas nesse período, e o custo total foi de R$17.080, ou seja, você passa a mensurar o impacto disso para você conseguir ou sentar com a sua equipe ou sentar com o seu cliente para discutir isso. Até o momento, a nível de tarefa, vocês têm alguma dúvida? Ou dúvida? Nenhuma dúvida? Ou dúvidas? Eu sei que Core é muito simples e eficiente, mas deve ter alguma dúvida. Vamos lá. Vou aguardar um pouquinho. bom, até o momento, nada. Então, eu vou seguir. Vocês lembram que eu defini o mínimo de rentabilidade que eu espero de um projeto, no caso, 30%? O que Core faz com essa informação? Quando eu venho em projetos, então, lembra, eu posso ter o João, eu posso ter a Maria, o Manuel, posso ter retrabalho, custos diretos, indiretos, etc. e tudo isso impacta a minha rentabilidade. E muitas vezes, calcular tudo isso exige muito retrabalho, um trabalho operacional muito desgastante. Core faz isso de maneira automática, porque nós temos essas informações. Então, quando você vê essa carinha verde sorrindo, significa que a rentabilidade projetada está dentro do que você definiu. Quando você vê ela triste, significa que a rentabilidade projetada não está dentro. Ou seja, do momento zero, Core já vai te avisar se este projeto está com a rentabilidade dentro do que você espera e pré-determina. E aqui, você já consegue ter uma informação de como o projeto está andando. Então, por exemplo, eu tenho aqui a quantidade de tarefas, tarefas novas, tarefas em andamento. Se eu deixo o mouse aqui, ele me informa a rentabilidade atual, 45,8, e a rentabilidade projetada, 31,8. Eu vejo quanto do projeto já foi consumido de 28 horas, foram consumidas 5 horas e 48. Ou seja, eu consigo acompanhar o projeto sem mesmo precisar entrar dentro do projeto. Então, eu vejo o andamento das tarefas, a questão de rentabilidade, a questão de horas consumidas. E aí, como que isso vai impactar o seu negócio? Você, ao invés de ficar acompanhando todos os projetos de maneira minuciosa, você passa a dar mais atenção aos projetos que não estão atingindo a rentabilidade que você espera. Então, neste caso aqui, eu estou vendo que a campanha da CEA de inverno, ela está com a rentabilidade ameaçada. Então, este projeto, sim, eu vou entrar dentro dele para eu entender o que está acontecendo. E aqui em Core, nós temos uma máxima que é o seguinte, cliente bom é cliente ruim, a gente não demite, a gente estuda para entender por que esse cliente está ruim. Então, neste caso, a gente viu que esse projeto está negativo. Vamos entender por que ele está negativo? Será que é o projeto todo? O que aconteceu? Quando eu trago essas informações, eu observo aqui, olha o quanto foi consumido, ou seja, aqui três vezes mais do que eu tinha estimado e aqui quase dez vezes mais. Então, se eu venho aqui em Briefing, Core está me informando o seguinte, das duas horas que você tinha estimado, foram carregadas 19 horas, ou seja, muito além. Neste momento, você deixa de falar que um projeto ou um cliente é ruim e passa a entender que o que foi ruim foi esta tarefa. E aí, você pode sentar com a sua equipe para entender. No caso ali, o meu usuário, Kenny, o que aconteceu de duas horas foram carregadas 19 horas? Você pode escutar uma explicação simples, por exemplo, dessa vez nós tivemos um problema, mas normalmente são duas horas, então beleza, está tudo certo, mas você pode escutar que nunca foi feito em duas horas, sempre foi feito em 19 horas. Então, o que vai acontecer? Você vai falar assim, eu estou vendendo o meu serviço errado, eu sempre vendi pensando que foram duas horas, mas na verdade são 19 horas. Terceira opção, você pode descobrir que outras pessoas fazem em duas horas, mas esse usuário, ele não faz em duas horas, e aí você precisa ou de treiná-lo para ele passar a fazer mais rápido, ou você não manda mais para ele esse tipo de tarefa, você manda para outra pessoa. Uma pergunta, você me entender quais os serviços oferecidos são rentáveis? Exatamente isso, esse é o ponto que a gente quer entregar para vocês, entender isso o tempo todo, o quanto você está tendo rentabilidade ou não, e eu vou detalhar ainda mais como você pode entender quais serviços oferecidos são rentáveis, como também quais projetos são rentáveis. No final de um projeto, eu vou voltar aqui na aba projeto, eu vou ter os projetos que estão de vermelho, esse projeto aqui, ele está de vermelho e ele foi finalizado, então, se eu entro nele, ele vai me mostrar o que que deu de errado ou não neste projeto. Então, aqui no final em rentabilidade, eu vou conseguir ver o histórico de tudo que aconteceu. Então, por exemplo, este projeto, ele não foi rentável e aí você vai entender por que que ele não foi rentável. Olha, o briefing de duas horas, ele consumiu dezoito horas. A proposta de uma hora consumiu sete, base de dados de dez horas consumiu trinta e duas horas. Então, você entendeu por que que este projeto não foi rentável, porque você teve tarefas que não foram rentáveis. Uma pergunta aqui. Claro, o que que justifica Core na sua realidade? Bom, eu vou reforçar o que que você tem centralizado em Core, de não precisar utilizar outras soluções. o primeiro pilar é a simplicidade com que Core funciona, ou seja, você não tem, não exige, não demanda do seu tempo muito entender como Core funciona. Você pode se dedicar e concentrar no seu trabalho realmente. Core vai ser apenas uma solução para te apoiar, não para te trazer mais trabalho. E segundo, que você consegue centralizar a sua gestão de projetos, ou seja, tudo o que está acontecendo nesses projetos, a sua gestão de tarefa, a nível micro ali, do que está acontecendo com cada tarefa, nível de aprovação, retrabalho, estimativa, e o principal, o como isso impacta a sua rentabilidade, isso é em tempo real, tudo o que for acontecendo você vai conseguindo mensurar. E aí eu também te falo de alocação de recursos, você conseguir olhar e ter uma informação, precisa te falando, eu tenho disponibilidade dessa pessoa ou não para esse projeto ou não, e aqui eu vou detalhar um pouco essa questão da disponibilidade, se eu venho aqui em Gantt, eu consigo ver toda a alocação da minha equipe, isso aqui é uma informação que você pode confiar, pois ela é baseada nas tarefas no projeto que foi criado dentro de core, isso não é uma integração, isso não é uma outra solução onde você verifica, está tudo aqui dentro de core, então você pode confiar, então quando eu olho aqui, eu consigo ver a disponibilidade da minha equipe, o andamento dos meus projetos, pois de acordo com o padrão de cor, azul são tarefas novas, amarelo tarefas em andamento, então eu consigo ver aqui, eu já consigo fazer a gestão dessas tarefas, então eu posso distribuir para outras pessoas, e esse usuário que eu tirei, o outro usuário que recebeu, vai receber essa notificação, então eu estou fazendo gestão de projetos, gestão de tarefas, alocação de pessoas, tudo de maneira muito simples e assertiva, sem demandar muito. Eu vou entrar na aba agora clientes, será que alguém tem mais alguma vamos lá, você pode estimar as horas necessárias para cada tarefa com antecedência? Essa pergunta é muito interessante, nós temos duas maneiras, quando eu crio um template, eu já posso deixar pré-determinada quanto tempo eu estimo para aquela tarefa, então assim, eu não tive uma inteligência de cor, eu falei assim, olha, para a proposta a gente leva uma hora, e eu vou colocar uma hora, cor vai começar a comparar, se foi uma hora, se foram duas horas, no final de cada projeto, você vai ter um histórico para falar, levamos menos tempo, ou levamos mais tempo, mas nós temos a opção de você não falar para cor quanto tempo é, então você cria um template e naquelas horas estimadas, você vai deixar em branco, então por exemplo, eu tenho uma nova tarefa que se chama tradução de e-mail, para essa tarefa eu não coloquei tempo, à medida que você for usando esse template e essa tarefa, cor vai aprendendo, e com isso ela já passa a te sugerir, então imagina que você teve um histórico e a média foi duas horas, quando você puxar essa tarefa, cor já vai te olha fulano, a tradução de e-mail está levando em média duas horas, e aí você pode ir lá imputar as duas horas, seja para pensar numa proposta comercial, ou seja para mensurar a eficiência da sua equipe. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade, vamos lá, eu vou falar um pouco agora de clientes. Depois que tudo isso acontece, a gente sabe que é muito importante você analisar a sua saúde, a sua relação com o seu cliente. Para isso, nós temos essa tela aqui que vai detalhar muito bem. Então aqui eu tenho meu cliente Adidas, eu vejo que eu tenho 15 projetos, 245 mil faturado, e aqui eu vejo a rentabilidade. Então por exemplo, a rentabilidade atual é de 88,9 a minha rentabilidade projetada é de dentro de Adidas para conseguir ver detalhadamente tudo que está ocorrendo. Então por exemplo, aqui eu vejo todos os projetos que eu tive com Adidas e aqui eu vejo a saúde dos meus projetos. Então eu vejo que a maioria dos meus projetos com Adidas foram rentáveis, mas eu tive um que não foi rentável. E aí se eu clico nele eu vou para aquela tela onde eu vou conseguir detalhar o que fez esse projeto não ser rentável. Eu posso cadastrar o FIIs para os meus clientes para eu ter esse controle. Eu também tenho controle por marcas e produtos que eu vou utilizar para filtros. Eu também tenho métricas. Então isso aqui me ajuda a ver o meu histórico financeiro, a minha saúde financeira com este cliente. Então aqui como eu não coloquei nenhum filtro, eu estou vendo que eu tive 245 mil de orçamento, esse foi o meu custo total de horas, meus custos adicionais e overhead. Esse custo de hora é um custo de hora preciso, ele é baseado no cadastro que você fez do usuário. Esse custo adicional é preciso, você imputou, não é uma média. E aí você vê a rentabilidade da se você tem um contrato e a cada mês você quer mensurar ainda mais a sua eficiência, você pode fazer isso. Você vem aqui em data e coloca, por exemplo, último mês. Agora a CORE está me mostrando só a rentabilidade da minha relação financeira do último mês. Então eu recebi 68 mil, tive um custo de 702, um custo adicional disso, meu resultado total é esse. E claro, uma renovação de contrato, quero saber, depois de um ano, com tudo que aconteceu com meu cliente, ele foi rentável ou não? Eu venho aqui e olho meus últimos 12 meses. E aqui CORE está me mostrando que meus últimos 12 meses com esse cliente foi saudável. Esse é o detalhamento de clientes. Vou agora falar um pouco mais das horas, do time sheeting. Então aqui gráfico semanal, vai trazer informação do usuário que está logado, então ele consegue ver quantas horas ele tem. Aqui ele vê cada hora do dia dele, quanto tempo ele trabalhou, foi carregada. Como um admin, você vai ter a visão dos seus usuários. Quando estiver de verde, quer dizer que ele atingiu a quantidade de horas que esperava. Quando está de azul, quer dizer que ele 8 ou 9 quando eu vejo de vermelho são horas incompletas, então eu tinha 7 horas no dia e acabou imputando 5 horas para você ter isso e poder verificar tudo que está ocorrendo com a agência. Se eu venho em horas, eu tenho todo o detalhe que eu posso ter do meu usuário, um período, um cliente, e aqui eu vou ter o resultado isso de tempo e o resultado financeiro e claro, eu posso vir aqui e exportar isso em Excel ou PDF. Falando um pouco agora do Gant, não se acanhem caso tenham perguntas, aqui falando um pouco do Gant, eu tenho três vistas, a semanal, a quinzenal e a mensal, com essas vistas eu consigo entender como está a distribuição de tarefas e de projetos dentro da agência, então aqui eu vejo todo mundo e eu também posso usar filtros, então eu quero saber como uma equipe minha específica está em um cliente, eu posso vir aqui pegar um cliente, por exemplo, Adidas, então aqui eu estou vendo a minha distribuição quinzenal dentro da Adidas, eu posso olhar também uma equipe dentro então dentro do meu cliente Adidas eu quero saber como estão os meus criativos, eu posso ir sobrepondo os filtros, sim, os clientes podem ter acesso à plataforma com permissões restritas, como que os clientes têm acesso, o usuário do cliente ele não é cobrado e ele já vem pré-configurado para que o cliente só acesse o seu projeto e você também pode dar permissões para por exemplo ele criar tarefas ou não lembra em usuário que eu mostrei que a gente tem tudo bem definido que você consegue fazer se ele pode visualizar editar apagar ou não se ele faz isso para todos os projetos só para o seu ou para o da sua equipe você consegue determinar tudo isso ótima pergunta voltando aqui para o gante você pode sobrepondo filtros então marca produto prioridade para entender tudo que está acontecendo e claro você tem uma visão também de horas atribuídas a cada usuário nesse período que a gente está vendo aqui total e aí eu voltaria para métricas onde eu comecei mostrando que à medida que você vai utilizando o core tudo que vai acontecendo você tem um BI que vai te trazendo essas informações bom pessoal essa é uma uma demo rápida né para trazer um pouco do que é core eu reforço a minha disponibilidade para quem quiser conhecer mais uma demo específica para o seu contexto para tirar dúvidas e claro sintam-se à vontade para fazer perguntas referente ao que eu demonstrei aqui para vocês agora se alguém tiver mais perguntas 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 fiquem à vontade clientes podem ter acesso freelancer pode ter acesso é um usuário restrito também as permissões são restritas você tem controle total do que vai acontecer uma outra informação importante nós temos o aplicativo tá para o iphone para android então a equipe também tem essa liberdade de trabalhar é imputar tarefas etc pelo aplicativo também mais alguma pergunta vamos lá vamos lá alguém eu acho que chegou uma pergunta no chat então peraí ah sim pessoal eu não tava vendo o chat eu tava vendo só o perguntas deixa eu ver peço desculpas a gestão de portfólio Gabriel deixa eu ver se tá aqui ainda Gabriel beleza Gabriel você vai fazer tanto dentro do cliente como dentro dos projetos tá então assim é durante a implementação tem um diferencial que tem que falar a nossa implementação ela é humanizada então isso é bem interessante porque a gente vai entender como funciona o seu negócio para te sugerir a melhor solução então assim você pode fazer a princípio que me vem em mente você tem dentro do cliente e você tem dentro dos projetos também como que isso vai acontecer parece que você tem dentro do cliente e você tem dentro do cliente e você tem um controle disso específico dentro de cada projeto tá então se você tem um projeto e dentro desse projeto você tem custo comídia produção tráfico etc você vai direcionar diretamente dentro deste projeto contas a pagar e receber não José não o não é o objetivo de core se tornar um rp para agências tá assim a nossa proposta é bem clara de ser um uma solução para projetos tarefas alocação de pessoas isso é bem específico pra gente não a conta profissional não é gratuita tá se tiver mais alguma pergunta ah tá essa aqui do Gustavo eu respondi o módulo de financeiro mídia produção José se tiver mais alguma pergunta tá fica à vontade o UF 品 o eu o é o o o o Beleza José, se tiver ficado alguma dúvida Gustavo, você ouviu minha resposta Gustavo Nós não temos um módulo específico para mídia e produção Você tem um controle detalhado disso dentro de cada projeto não é um módulo Beleza E o contas a pagar e receber infelizmente não é o nosso objetivo esse, sabe? O nosso objetivo é ser muito forte realmente em gestão de projetos, tarefas timesheeting alocação de recursos Gustavo, eu respondi a sua pergunta Gustavo, não está aqui mais Os valores são em dólares e não são os que estão no site Aí eu te convido a gente conversar Vou deixar o meu e-mail aqui ou se você quiser deixar o seu e-mail eu entro em contato contigo para a gente discutir Que claro, né? A depender da quantidade de usuários etc A gente conversa sobre esses detalhes O valor é em dólar mas não são necessariamente aqueles que estão lá Eu vou deixar o meu e-mail que fica mais fácil Se você não se importar Se você não se importar José, eu vou te pedir a gentileza de me acionar e nós podemos detalhar até mais como o Core vai ajudar a sua agência Perfeito Se quiser agendar também uma demonstração com todo mundo Estou disponível para ver com detalhes Até mais, José Obrigado, cara Obrigado, cara Obrigado, cara